Jogão de bola O Equador na semana passada Fora de casa e agora vai ser uma Festa lá no estádio em Manaus O torcedor Brasileiro com certeza vai acolher Muito bem, está empolgado, olha só que legal Como é que um jogo muda, né Luciano O torcedor que estava tão cabisbaixo Tão chateado com a seleção brasileira A mudança de treinador Mudança de postura, mudança De jogadores convocados Mudança de atitude em campo, né Luciano E aí o torcedor Abraça, gosta muito da seleção Brasileira e a gente que gosta De futebol vai se esbaldar hoje à noite Tem um jogão de bola, o Brasil Confirmado aí com a mesma equipe Não deve ter mudanças aí Com relação ao time titular Da última partida, o técnico Tite Quer dar esse entrosamento, tem pouco tempo Para trabalhar, não é hora De dar uma de mágico aí Tentar criar novidade de última Hora, tentar inventar coisa E o Brasil vai a campo assim, ó Com o Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos Miranda e Marcelo No meio de campo Casimiro, Paulinho, Renato Augusto O William e Neymar Com o Gabriel Jesus No ataque aí Essa é a seleção brasileira Que hoje, 9h45 da noite Entra em campo aí Pelas eliminatórias Precisa vencer o Brasil Para entrar aí no grupo Dos quatro países Das quatro seleções Que se classificam Sem nenhum problema Vão direto aí Para a Copa do Mundo Da Rússia, né Então, o Brasil Está seguindo aí Uma escalada aí Para ficar bem Na tabela de classificação E tem uma curiosidade Desse jogo, Luciano Que o Gabriel O Gabriel Jesus Após a partida O Paulo Nobre Presidente do Palmeiras Disponibilizou aí Um avião particular Um jatinho Para levar o jogador Para São Paulo Porque amanhã Torcedor tem rodada Do campeonato brasileiro Hora extra liberada Para ele Com certeza E tem simplesmente Palmeiras e São Paulo Na arena Foi conversado Com o Gabriel Jesus O que ele achava De fazer esse sacrifício Ele falou que por ele Tudo bem É só fazer a logística Aí o pessoal do Palmeiras Se organizou E o técnico Cuca Aí fica por opção Do Cuca agora A participação do Gabriel Jesus no jogo Ou do início da partida Como titular mesmo Ou pelo menos aí Entrando em parte do jogo Que é o que eu acredito Que vai acontecer Viu Luciano Acredito que ele jogue Talvez segundo tempo Para dar uma descansada Mas tem gente Que fala aí Que é um garoto jovem Dezenove anos Que está aquele lá Para jogar bola Que está aguentando Vamos ver aí Como é que vai ser A postura Tem toda uma rodada O campeonato brasileiro Amanhã Começa amanhã E termina Na quinta-feira Mas o principal jogo Mesmo para a gente Aqui de São Paulo É esse clássico É o choque-rei Do Palmeiras Líder do campeonato E o São Paulo Capengando aí Tentando se reestabelecer Luciano Eu acho que o Gabriel Jesus Só joga se necessário É Eu acredito Que está a fase do São Paulo Eu acho que nem vai precisar Eu acredito Que será isso também Eu acho que o Cuca Irá dar uma poupada Ali no jogador Mas dependendo Da circunstância do jogo Esquece cansaço Esquece qualquer coisa E vai lá ajudar O time do Palmeiras Luciano Muito obrigado Então